Fala galera, hoje aqui eu estou novamente com Overwatch em Templo de Anubis, dessa vez defendendo Estou com aquele mesmo time onde eu joguei com o Lúcio Com o que a gente vai aqui, vamos ver qual vai ser a composição do nosso time para a gente escolher o nosso herói Nós temos já uma Pharah, nós temos um soldado agora, olha o time está começando a ficar bom Se aparecer um tanque seria melhor ainda, eu vou colocar o Ana Isso, nosso time vai ficar muito bacana com essa composição aí Configuração muito boa para time de defesa meus amigos Uma boa defesa também seria a Mercy junto com esse time aqui, uma Mercy na cura Mas só que o problema é que a gente não tem um Reinhardt da vida ou uma D.Va Então a Zarita ali, eu acho que a Ana vai ajudar bastante A Ana falando em Aca, cara, deixa eu falar algumas coisas aqui Deixa eu encher o saco desse povo Como no treinamento, visualize, depois execute Ficou encher o saco dela Testemunhe, está precisando de um personal trainer? Personal trainer Muito bom Muito top, velho, muito top Vamos posicionar porque a hora da putaria começou meus amigos Eu vou subir aqui Eu só pensei nisso agora, eu devia ter feito antes Mas eu vou pensar nisso somente agora O posicionamento bacana para a Ana é no ar Ou no alto, quer dizer, no ar Curando e ajudando no possível, né? Por que no alto, pessoal? Porque no alto eu consigo ver meu time mais facilmente, entendeu? A gente tem uma Fara ali Eu não sei como é que está a vida dela Então eu tenho que ficar de olho nela Olha Estou vendo só os mísseis de uma Fara chegando aqui Olha, eles estão dando a volta Vão passar por aqui Eles vão vir nessa Nesse ponto aqui Torre inimiga, ali na frente Isso vai ajudar Eu preciso de cura Torre inimiga, ali na frente Torre inimiga, ali na frente Pode ir, eu te curo Dorme aí, Reinhardt Dorme um pouquinho aí, vai Essa bomba que eu joguei neles Ajuda bastante Porque aí a Mercy do time deles Não vai conseguir curar eles, entendeu? Pode, deixa eu matar essa Mercy Safada Quem que está precisando de cura? Deixa eu ajudar Vamos botar para dormir também, né? Opa Essa Fara está jogando um absurdo, galera Ela está precisando de cura toda hora Porque ela está se posicionando demais no mapa Só que a posição que ela pega no mapa Vou até ajudar ela Vamos colocar uma ult nela Opa Dorme aí Ai, caramba Eu vou ter que ultar Para o lado Ai, caralho Na hora que eu fui ultar Eu ia estar para o lado da Fara Porque o ideal seria que eu ultasse Para o lado da Zarita Só que eu não estou achando ela no mapa ali, cara Ah, ela estava aqui no canto Vamos ver Se eu conseguir achar ela Eu ulto para o lado Agora não precisa mais Volta aqui, Zarita Dá as cara aí Que eu te curo Pessoal, jogar Diana Prioridade 1 É curar, tá? Prioridade 2 É atacar Ai, caramba Me pegou Eu deixei a Zarita lá Bofada lá Pelo menos isso Vai ajudar bastante o time Nossa Teleporte Detona na hora que eu vou Entrar, cara Que sacanagem Porra Viraram Nossa Mas é muito azar O time inteiro morreu Quando O teleporte quebrou Eu vou ficar por aqui mesmo Objetivo Não se for Proteja o objetivo Eu vou botar pra cima Eu te dou cobertura Nossa Mas que Para, filha da mãe Agora a gente tem um Heihard Pode ser que eu troque por Mercy, hein Nossa Não morre, cara A Pharah Vou curar esse Lúcio aqui Porque ele ficando vivo Todo mundo se cura É Tá Tamo indo bem Nossa Que extravadas Nossa Computador Pelo amor de Deus Não trava sim Aqui 3 3 4 5 5 5 6 6 7 Cadê a Fara não galera, pra poder ajudar ela, na boa. Você está energizado. Vá para o combate. Deixa eu ajudar o Reinhardt. Boa Reinhardt. Vocês viram como é que é uma coisa que puxa a outra? Se eu deixo o Reinhardt lá sozinho com aquele Tobjorn, ele teria morrido porque a torre do Tobjorn ia pegar ele, né? E aí eu ajudei a levar a torre e ajudei a curar ele. Daí ele voltou e me protegeu, sacou? Então, se a gente... O Overwatch é um teamwork o tempo todo, galera. O tempo todo, sacaram? O principal do Overwatch é o teamwork. Se vocês pensarem só no momento, só no seu personagem, não tem jeito não. Chegou o momento de eu trocar aqui pra Ana, galera. Pra Ana não, pra Mercy. A Ana é muito boa. Tá ajudando demais o time. Mas a Mercy em cima desse nosso Reinhardt vai fazer muito mais estrago, sacou? É galera, eu sei que vocês estão precisando de cura. Primeiro Reinhardt. Só um minutinho que eu já vou te curar. Beleza, o time inteiro já recuperado. Mercy, sem dúvidas, em quesito curar, é a que mais cura, né pessoal? Não tem jeito, né? Ela cura com uma velocidade maior, entendeu? Ai, ai, ai. Caramba. O Lúcio não morreu. Tomara que ele cure ali então, porque vai ficar desprotegido. Vamos lá, time. Uma Mercy que manda bem pro time, cara. Segura o time, não tem jeito. E ela se recupera muito rápido, então se ela levar um pouquinho de dano não fica preocupado não. Se tampa ai, Reinhardt. Não tem jeito. Ai, caramba. Deixou vazado aqui, porque eles vão focar em mim. Depois eu volto. Eu to lutado. Quer coisa se meu time morrer. Nossa. Deixa eu indicar. Segura o Reinhardt, Mercy. Segura. Olha só. Todo mundo atirando um Reinhardt e eu curando ele. Olha que maravilha. Sim, meus amigos. É isso aí, ó. Suporte para o ganho, meus amigos. Vitória. Beleza. Show de bola, velho. Show de bola. Que vale a cura mesmo. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Dessa vez uma jogatina aí de suporte, né? Metade Ana, metade Mercy. E eu acho que é um fundamento aí pra você ter vitória no time aí. Alguém do time tá de suporte, né? Alguém não. Alguns, né? Pelo menos dois, né? Do time tá de suporte. Acho que é um fundamento aí pro time poder sair vitorioso. Não tem como vencer se todo mundo for DPS, não. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei embaixo. Não é inscrito no canal, se inscreve. E é isso aí. Valeu.